Yeah Um gajo anda aí mano A trabalhar nas chanas Por amor Sem pensar em muitos números, sabes? E pronto, acho que é assim que um gajo junto Vai chegar a algum lado Só de fame bro Não somos nada A correr atrás da guita Pra viver melhor a vida mas ela acaba Manter a cabeça erguida não é fácil Mas dá-me, pega na mochila E não olhos pro lado Ouve quem te avisa mas tem cuidado Nem todos dizem verdade, pra mim inveja é pecado Querem o teu bem Mas tens qualidade E eles vendem tão bem dizem que o teu produto é fraco Muitos a competir na rua tipo compra que a cena bate Ainda dizem que ela é pura E foram ó peru de carro Jovei tanta trafulha que agora nem fico parvo Uns que a traça só dão traço, quem anda na indústria sabe Cada vez mais certo que estou no local errado Porque eu nunca me iludi Com o que a droga dá Nunca mudar o pesado sei quem sou na realidade É só mais um gajo acordado pra eu poder sonhar Existe uma diferença eles acabam por não notar Outras pra curtir ou pra cortar São tantos problemas e contas pra pagar Uns querem esquecê-las outros querem faturar Não te peço que entendas apenas para escutares A vida deu-me temas sem os ter que inventar Por isso não te esqueces nem tudo são coisas más Quando tens boas pra dar Eles querem apontar o cano Mas nunca me vão acertar Só estou a fazer o que amo Com o meu olhado eu tenho nazar Eles querem apontar o cano Mas nunca me vão acertar Só estou a fazer o que amo Com o meu olhado eu tenho nazar Escrevo esta retrospectiva e penso em tanta coisa Penso na família nunca deu pra juntar toda Quando o assunto é guita nem toda a junta é boa Anda a juntar a minha isso não é da tua conta Quero chegar aos 30 e dizer eu dei a volta Construir uma família e ver os putos que a minha cota Não vai chegar o dia porque já chegou a hora E a Maria foi embora Vou deixar a minha marca sem ter que agradar pitas Rimar na minha casa até ficar sem energias Juntar rapaziada como se fazia no cinzas O tempo passa e leva o que tu precisas Fala um bocado porque tudo nem imaginas Tanto passado pesado quando é que atinas Estou a lutar não paro todos os dias Agarrado ao que há e não estou a falar de dicas Batalhas são para ser vencidas Estou aqui hoje é sacrifício coisas do amor Horas a fio sozinho ocupo o povo Isso é currículo um dia vais ouvir o meu nome Vês o movimento do corpo Se eu era gordo Agora pés o triplo Vais ver a gravidade típica O pesado está a subir e a confundir o nil Eles querem apontar o cano Mas nunca me vão acertar Só estou a fazer o que amo Com o meu olhado eu tenho um nazário Eles querem apontar o cano Mas nunca me vão acertar Só estou a fazer o que amo Com o meu olhado eu tenho um nazário Mas nunca me vou acertar Mas nunca me vou acertar Eu por acertar o cano Eu vou acertar o cano Mas nunca me vou acertar Porque eu vou casar Eu gosto de acertar